Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included, a nossa base do verão está chegando, e está tudo tranquilo aqui, os duplicantes estão até meio parados, aí que eu estava abrindo aqui, essa área aqui, vamos só dar um serviço para eles, vamos copiar essa área aqui, aqui para cá, para ficar igualzinho, e vamos mandar eles trabalhar aqui, pronto, agora já posso acelerar eles de novo, aqui eu tenho que mandar trazer terra, solo cultivável, sub 9, para eles encher e sair com terra, dos dois lados de preferência, o que mais que eu preciso fazer aqui, a gente precisa agora finalizar essa parte aqui para gerar o oxigênio desse lado aqui também, e eu já estava pensando em começar essa descida aqui, aí eu faço um reservatório já aqui, os duplicantes estão controlando bem essa parte aí da temperatura, achei que eles iam se machucar mais, é que antigamente o oásis machucava muito os duplicantes, agora está bem tranquilo, escava aqui, escava aqui e escava aqui, aqui uma boa área aqui para a gente ir liberando, aí dessa forma, aqui eu já mandei trazer todos os consumíveis, né, comestível, quer dizer, e aí eles entregam aqui assim que alguém escava, copia essa configuração daqui para cá, boa, vamos lá, vamos finalizar isso aqui agora, né, como é que eu finalizo isso aqui, vamos colocar aqui todo mundo para receber água poluída, certo, copiar as configurações, mas por que eu já coloquei em todos de uma vez? Porque cada duplicante vai vir entregar em uma, tá, nunca um despejador de líquidos, esvaziador de garrafa, fica marcado para dois duplicantes esvaziar ao mesmo tempo nele, tá, ele sempre vai cada um pegar uma garrafinha e trazer para cá, então dessa forma a gente sempre vai ter um duplicante que vai entregar em algum lugar a garrafa, deixa só eles colocarem uma quantidade razoável de água poluída aqui, e aí a gente já, tipo, quanto é uma quantidade razoável, Marcelo, ah, pelo menos acima de uns 5kg, né, ó, aqui já está em 7kg, então aqui eu já posso trocar para água normal, aqui está em quanto? Aqui 16kg, está ótimo, posso trocar, aqui está em quanto? 10kg, posso trocar, e aqui está em quanto? 700g, joga mais aí, mano, está miguelando por quê? Ainda está em 2kg aqui, ok, e aqui, ok, não, aqui pode parar já, quer entregar quantos quilos aí, mano? Putz, 129kg, pode ser que quando eu der reload nesse save aqui, essa célula esteja inundada, pode ser, tá, pode ser, eu não sei se eles mudaram alguma coisa nesse sentido, mas isso estava acontecendo antes, eita pomba, 200kg de água salgada, de água poluída, parou? Vou ter que tirar essa garrafa daqui agora, de onde ele tirou esses 200kg aí, mano? Pô, que sacanagem, chega meu filho, aí, desmonta tudo, tudo isso aqui, certo? Vamos ver como é que estão os gases daqui, tá, oxigênio, 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 beleza, tá bom, tá ótimo, então vamos fechar já, airlock, certo? Já passa isso aqui direto para lá, liga isso aqui, e põe aqui, então o que eu vou precisar aqui? Eu vou primeiro precisar retirar esses gases que estão aqui dentro, né, e depois eu preciso mandar hidrogênio para cá, para dentro, então vamos conectar aqui, ó, uma saídinha de gás aqui, deixa eu dar um pliers aqui para não soltar hidrogênio lá ainda, né, Ih, peraí que eu acho que eu tô sem, peraí, dá pausa aí, mano, eu tô sem, vamos ver o que tem aqui de bom, tem um bom duplicante, pilotagem 6, medicamento, construção, criatividade, solitário, nenhum desses me interessa, dá a barra nutritiva que é melhor que nada, eu preciso fazer mais minério de, mais minério metal refinado, né, fazer mais 50 aqui, ó, né, alguém vai ir trabalhando nisso aí, bom, enquanto, ah, eles vão vir desligar aqui ainda, enquanto isso vai acontecendo, tem várias coisas, ah, tá, é porque eu mandei fazer várias coisas aqui de metal refinado, ó, mas alguém vai vir trabalhar aqui, quem é que tá com a prioridade alta no, na operação? Deveria ser o, ah, tá, é o Ed e o Eric, né, aí, boa, botar os dois prioridade alta em operar, que aí fica melhor, esse banheiro aqui tá errado, né, ai, cacete, tá faltando aqui, tá com quanto? 67, oh, 67, e aqui tá com 64, putz, peraí, deixa eu colocar uns 3 blocos aqui, assim, depois eu, depois eu vejo o que que eu faço aqui pra ajeitar isso aqui, é o tamanho máximo é 64, né, deixa assim, por enquanto, eu não lembro se eu, eu acho que eu não fazia assim, acho que eu colocava essa porta na metade aqui, e aí no final aqui eu colocava um bloquinho, e aí dava 64 certinho, acho que dos dois lados, acho que era isso que eu fazia, porque, até mesmo porque aqui eu coloco uma saída de gases, né, tenho quase certeza, vou colocar a prioridade mais alta aqui, ó, nessa porta, aí, mete a mão aí, Ed, deixa eu tirar isso aqui, isso aqui já não serve mais pra nada, né, agora que eu tenho hidrogênio, tá garantido, talvez eu coloque até mais um esmagador de rocha aqui, cabe certinho, pronto, devidamente construído, agora eu vou mudar uma linha pra esse esmagador de rocha, né, esses dois esmagador de rocha, na verdade, vamos dar uma linha só pros dois, deixa eu cortar isso aqui assim, e aí eu dou um players aqui, e um players aqui, certo, desmonto aqui, e desmonto aqui, essas baterias aí tão vacilando aí, agora vamos copiar as configurações deste pra esse, que aí os dois agora produzem aí metal refinado aí mais rápido, já já vou liberar a parte de produzir com a... Ahn, ok, enquanto eles vão fazendo essa parte aqui, deixa... vamos explorar o mapa, vai, tira isso aqui, vamos descer aqui, ó, dois, descer assim, ó, né, isso aqui é o quente pelando da exploração, tá, pra quem não conhece, essa técnica aqui, se você quer explorar seu mapa rapidamente, usa essa descidinha aqui, opa, aqui deu ruim, Marcelo, tá, vamos ir até aqui por enquanto, depois eu vejo o restante, né, deu ruim porque se eu escavar aqui, o duplicante não vai ter onde pisar aqui em cima, na verdade ele já não tem aqui, né, escavando pra esse lado aqui, é... vamos fazer assim, ó, opa, tá, é só ir de três em três assim, ó, aqui não tem erro, ó, o que eu vou fazer agora? Eu vou copiar isso aqui, assim, é... E vamos explorar pra cima também, onde é que eu poderia explorar? Aqui, aqui, não dá pra subir, aqui dá, ó, aqui dá, ó, aqui, ó, só por aqui, acho que não tem nenhuma areia no caminho que vai me atrapalhar, não, parece que não, assim, e vamos fazer do outro lado também, vamos ver, é, aqui eu não faço por aqui porque tem muita areia, tá, onde tem areia não dá pra fazer isso aqui porque a areia, ela desaba, né? Nossa, olha aqui, mano, eu não tinha visto, putz, achei minha segunda fonte de alimentação, olha aqui o tanto de enxofre aqui, eu tô vacilando, ah, Marcelo, você tá enferrujadaço mesmo, hein? Peraí, vamos pegar essa área aqui que eu consigo subir até lá e descer por aqui e eu faço uma escada, né? Assim, ó, e aí eu vou ganhando acesso a tudo aqui, ó, tá, o que eu vou fazer com essa água poluída aqui? Eu vou adentrar aqui, deixa eu desconstruir isso aqui que eu não tô usando, mano, tá passando temperatura, tá, as duas, inclusive, ó, nem faz sentido, vamos liberar esse oxigênio pra cá já, pode arrancar, peraí, que aqui eu vou usar pra subir aqui, né, o duplicante consegue chegar aqui? Não, tem três de altura aqui, ó, certo? Aqui não precisa, ó lá, já tá descendo, podia mandar ele explorar aqui, né, pra pegar o oxilito aqui, ó, e aí produz oxigênio nessa área aqui pra ele, ó, aqui, aqui, ó, aqui, ó, isso, vai Douglas, mostra como é que faz, libera esse oxilito aqui, boa, e lá do outro lado? Vamos lá, já abri aqui, a ideia era essa mesmo, eu vou colocar uma bomba aqui, ó, bombear essa água aqui, com certeza, puxar ela pra cá, vou usar esse cano aqui mesmo, e aí ele entra aqui e entra no sistema de esgoto, ó, e aí essa água poluída vai ficar armazenada aqui, ó, nesses tanques, que essa é a ideia, então conecta aqui, desconecta aqui, né, que senão vai jogar água poluída aqui, assim, ó, pronto, uma pontezinha aqui, energia, né, levar a eletricidade até lá, perfeito, e dá uma entrada aqui, tá, depois que eles começarem a limpar isso aqui, eu preciso chegar até ali, ó, eu vou ter uma quantidade razoável aqui de oxigênio poluído pra eles respirarem, então eu acho que não vai dar ruim, não, inclusive se eu abrir aqui assim, ó, acho que é até melhor, ó, quero chegar aqui, ó, eu posso plantar isso aqui nesta área aqui, ó, é uma área que já vai começar a esquentar, ó lá, ó, opa, esqueci de fechar aqui, ó, aí, tinha aqui também, ó, tá até mais perto, ó, ai, caramba, vou subir lá, vou subir por aqui, ó, dá pra subir lá, laga-fruta aí, pô, comida boa, comida de qualidade, sobe aqui, sobe aqui, e aqui só fazer o arregaço, ó, e aí aqui eu consigo até dar continuidade pra lá, ó, aí, ó, ganho acesso aqui, e já vejo o que tem mais pra cima, o que acharam aqui de bom, mais laga-fruta, caramba, mano, tava tudo aí, ó, se eu tivesse explorado só um pouquinho mais, eu teria, eu nem teria ido pro rango-fruto, se eu tivesse explorado um pouquinho mais, é, mas eu tô, eu tô meio enferrujado, né, se eu tivesse só explorado só um pouquinho mais, eu nem tinha ido pro rango-fruto, eu tinha ido direto pra laga-fruta, opa, aí, ó, areia, o que que ela faz, ó, não conectou aqui na eletricidade? Ah, não, desce aqui, aí essa água vai ser bombeada e vai entrar no meu sistema aqui, ó, beleza, e essa água já vai ficar armazenada ali pro futuro, vamos abrir aqui mais quatro de altura, né, porque eu vou precisar esperar o aço, tá, não tem jeito, eu preciso esperar o aço, então eu já vou começar já a deixar esse geyser aqui, eu acho que eu não consigo examinar isso aqui, faltou o que? Faltou liberar aqui, né, Marcelo? Você tá viajando, pô, vou liberar aqui as duas bombas pra elas bombearem aqui, aí eu solto um pouquinho de hidrogênio pra lá e libero as células, ou, sai daí, como é que ficou aqui os gases? Perfeito, ó, só oxigênio aqui, ó, se tivesse oxigênio poluído aqui, teria que tirar, tá, porque senão ele atrapalha aqui a geração, mas aqui deu bom. Como é que tá aqui? Aí, já tá bombeando, muito bom, vai escavar ali, perfeito, vou parar aqui, senão a água vai escoar pra lá, né, deixa tirar um pouquinho de água aqui, aí eu continuo a escavar pro lado de lá. Chegou mais um dupe, vamos ver. Uh, bom, bom, bom duplicante, hein, bom duplicante, acho que eu vou pegar, vou pegar mais um aí pra ajudar na agricultura, acho que é interessante. Eu precisava de um pecuarista, na verdade, acho que eu não vou pegar não, já tenho um agricultor já, não, besteira, já tenho, pegar a semente da alegria aqui, ó, top, ótima decoração, entre em qualquer lugar, e a vacilagem, agora eu já tenho um agricultor já, é, acho que eu vacilei aqui, né, tá, vou fazer o seguinte aqui, escava aqui e escava aqui, aí você ganha acesso àquela área ali, e desse lado aqui é a mesma coisa, aí, pronto, deu certinho no final das contas. Como é que tá a exploração? Tira aqui, que senão não chega aqui nunca, e pra baixo aqui, como é que ficou? Hum, explorei um a mais aqui, escavei um a mais aqui, ó, tem que escavar por esse lado aqui agora, vacilei. Ah, não, tinha um buraco aqui, né, é verdade, eu que esqueci de pôr o lado de cá. Olha aqui, ó, o tanto de carvão, comida, ó, putz, galera, olha que vacilo aqui, ó, meu Deus do céu, nunca vai parar de bombear essas bombas aqui, que tem uma garrafa de água poluída aqui, ó, com 35kg de água poluída, deixa eu tirar ela daqui, é, esvaziador, joga lá pra baixo mesmo, a gente seca lá com a mão e vê o que faz, alguém constrói aqui pra mim, por gentileza. Preciso começar a dar umas passagens aqui pros duplicantes, né, que eles não têm acesso de um lado pro outro aqui, ó, essa plataforminha, ela serve pra isso, ó, né, porque às vezes o duplicante tá vindo de um lado ali e não consegue ir pro outro só porque ele tem que dar a volta lá por baixo. Vamos lá, aqui é a água poluída e a gente faz o seguinte, clica nessa água poluída aqui e coleta ela em sub-10. Isso, pronto, agora resolvo o problema do oxigênio poluído aqui dentro. Nunca ia acabar, mano, ia ficar pra sempre aqui, ia ficar um loop infinito aqui. Na verdade a garrafa chegou uma hora que ela para de emitir, né, mas ia demorar muito. Aí, beleza, posso continuar a exploração pra cá, liberou as sementes, boa, agora eu tenho semente de lagafruta e já vou pegar também os doçouros ali em cima ali, então, quantas eu tenho? Deixa eu tirar esses caras aqui da ponta aqui, que esses aqui vão começar a tomar a paulada do calor primeiro. Na verdade, esse aqui, né, vai começar a tomar a paulada do calor primeiro, o de baixo. Cancela aqui, ó, vamos tirar esses daqui, ó, certo? E já põe um ponto de soltura aqui também. Vou trazer os doçouros pra cá. Opa! Faminto. Passar o laço aqui, ó, e trazer pra cá esses doçouros. Ó, aqui do outro lado tem bem mais, ó, bem mais. Cava aqui, escava aqui, escava aqui e pega todas essas sementinhas aí, ó. Tem semente aqui também pra pegar, ó, duas. Aqui abrir pra pegar os doçouros. Onde mais? Aqui também tem mais sementes, ó, tem que ir atrás das sementes, tá? Sementinha aí, top. Pronto. Vamos lá, vamos plantar agora a lagafruta. E aqui traz doçouro e larva de doçouro. Pode trazer, gente, pode trazer que já tá tudo laçado. Não tem limite de criatura já batendo aqui não, né? Quantas tem? 14, já tá contando 14, 15 agora. E aí eu já troco isso aqui pra enxofre, né? Enxofre acho que é no diversos. Cadê? Aqui, ó, enxofre. Já pode trazer o enxofre pra cá já, gente, que é aqui que vai trabalhar o enxofre. Nessas plantações aí. Traz os outros doçouros aí, mano. Ih, o Léo fez caquinha aqui, hein? Ô, Léo, como é que você desceu aí, bicho? Opa, petróleo? Uh! Aê, pô. Agora sim, a fonte de petróleo tá ok. Vamos ver se eu... Eu não dei prestei atenção, deixa eu ver se tem mais alguma estrutura. Ah, não. O vulcão aqui, né? Com certeza. Aqui. O que que é aqui? Fumarola de hidrogênio. Ok. Tem mais? Tem mais? Aqui? Não, aqui é o... Aqui. O que que é aqui? Geisa de enxofre. Só vem. Só vem. Vamos continuar descendo aqui. Ganhando visualização de mapa. Quanto mais visualização de mapa você tem, mais fácil fica. Olha o que é doçuro aqui. O esquema é você ter noção do mapa que você tem disponível, dos recursos que você tem em volta. Aí já era. Você tem noção dos recursos que você tem. Opa! Achei o bioma que eu tava procurando. Será que tem um dreco ali? Aqui ele sobe, sobe. Caramba, não tem nada aqui de oxilito, né? O oxigênio até consegue. Tá, mas vai dar porque o oxigênio tá ali embaixo, ali, ó. Vamos continuar subindo por aqui. Que eu tô procurando o dreco. Aí, pronto. Aqui eu já tenho uma boa visualização. Ó a banheira aqui. Passa o laço aí nos bichos. E continua explorando pra cá. E pra cá também. Ó o tanto de enxofre. Opa! Bioma radioativo. Muito bom. Mais colapso de teto. Abre aqui pra pegar mais sementes. Aqui, ó. Só continuar escavando e trazendo doçuro pra cá e plantando mais sementes. Exploração é essencial. Pera aí que ele não chega aqui. Tem quatro, três de altura. Num vidreco, hein? Sacanagem. E a exploração pra cá, como é que tá? É, outro bioma de petróleo aqui, ó. É bastante fóssil. Faltou um drequinho, mano. Outro bioma de petróleo aqui. Mais petróleo aqui. Perigoso aqui que eu tô vendo um vazamento de temperatura pra cá, ó. Vamos secar essa água aqui, senão depois não vai dar tempo. Opa! Mais uma estrutura. Geísa de água poluída. Mais água pra nós. É, aqui já ficou complicado pra eles continuarem descendo. Deixa eu abrir aqui pra livrar esse oxilito aqui, ó. Ai, caramba, eles se prenderam aqui. Acho que aqui eles conseguem sair, né? Liberei aqui, beleza. Aí, agora eles conseguem sair. Trazer todo esse enxofre. Ah! O que que é aqui? É o teleporte? É o teleporte, não é aqui? Acho que aqui é o teleporte, ó. Já vai abrindo pra lá e abre mais um pouco aqui. Acho que aqui é o teleporte, ó. Chegou mais um dupe, vamos ver. Agricultura, construção, força, dois de pecuária. Acho que chegou o nosso pecuarista aí. Vai ter que ser, vai ter que ser. Bom, seguindo aqui nossa lista aqui de duplicantes, né? De membros, né? De cima pra baixo. Quer dizer, de baixo pra cima, né? Dos mais recrutas pros mais antigos. O próximo agora é o Lucas. Faz tempo, hein, Lucas? Fazia tempo que você não entrava numa base, hein, mano? Seja bem-vindo. Pecuária, vai mexer com os nossos bichinhos aí. Tá imprimido. Vamos pegar aqui o Lucas agora. E já dá pra ele a profissão de agricultura. O ideal mesmo com duplicantes novos é que você primeiro dê o vestir trajes pra ele, né? Mas como por enquanto ninguém tá vestindo traje, né? Então tá de boa. Mas o ideal é que você comece com suprir com novos duplicantes. E já libere pra eles os trajes aqui, né? Pra eles não tomarem tanto debuff de velocidade. O que mais? Só. Tá, os outros pontos depois eu vejo. O Átila, ele faz o quê? Ele tá como faz tudo. Então, já dá o carregamento melhorado pra ele. Os outros depois eu vejo. Bora. O Lucas tá na área. Vamos só ajustar as prioridades dele aqui. Por enquanto ele ainda não tem habilidade pecuária. Só no próximo ponto. Mas já vamos deixar ele aqui já no esquemão. Faltou dar um boné pro Lucas que é mancado deixar ele sem boné. Pronto. Vamos deixar ele com segunda prioridade de agricultura. Aí. Ele ajuda na agricultura enquanto isso. Vamos lá. Vamos plantar mais. Planta mais. Planta mais. Acho que dá pra plantar bem mais, hein? Puxa pra cá já e vai plantando. Tá difícil aqui, hein? Laçar esses bichos aqui e trazer eles pro lugar onde tem que trazer, pô. Se eu escavar dois pra baixo aqui, eu libero esse oxilito. Aí. Boa. Continua escavando. Vai plantando lagafruta aí, mano. Vai plantando lagafruta que isso aí rende uma comidinha braba. Nossa. Isso aí dá comida demais. Mas quem é rango... Rango árvore, né? Quem é rango árvore na fila do pão? Agora precisa de mais sementes. Era o transportador mesmo, ó. Muito bom. Tá. Então já temos acesso ao transportador. Eu vou liberar mais esses doçor aqui Ou eu venho em linha reta por aqui Que eu quero também essas sementes aqui Então já desce por aqui Passa por esses cara Desce aqui E pega esses daqui Caramba, a velocidade que o Leo tá escavando Aí já tá bruto já o bichinho, né? Já captura mais esses doçor aqui Leva tudo pra um lugar só Eu tenho que tomar cuidado porque provavelmente vai entupir lá de criatura, né? Já deve ter entupido a essa altura 19 de 20, ó Então por isso que, às vezes, o ponto de soltura Para de funcionar, tá? Porque já bateu o limite de criaturas Então vou fazer o seguinte, ó Essa aqui do meio Eu vou cancelar ela E eu vou trazer o ponto de soltura pra cá E aí eu coloco uma porta de cada lado Cancela aqui E tira aqui, ó Que aí eu consigo trazer todas as criaturas pra cá Depois eu tiro, tá? Isso aqui é só pra contar que o ponto de soltura Tá num lugar onde não tem criaturas Que eu mantenho aberto agora Dessa forma E trago agora todas as criaturas que estão... Já estão tudo laçado já Estão dormindo Escambada de vagabundo É, realmente não tinha Draco, hein? Sacanagem Sacanagem Tá, vou continuar a exploração Onde eu parei desse lado Tá, aqui ainda falta subir mais um pouco, né? Pra gente ver o que tem pra cá E aí aqui eu consigo utilizar aqui o... O abissalito aqui pra continuar a subida Episódio da exploração Subir pelo abissalito é uma ótima técnica também, né? Porque o abissalito, ele segura toda a temperatura em volta Fica mais fácil Petróleo Alga Calor Hidrogênio Ferro Água Eu não sequei aqui ainda? Eu não consigo chegar lá Ah, eles estão jogando garrafa de água poluída aqui Esqueci de tirar Era só pra tirar a garrafa lá de dentro Então acho que dá pra liberar aqui já, né? Então a gente agora desconecta essa entrada aqui Assim, né? Pra as bombas não puxarem ali E aí eu puxo isso aqui pra cá Só uma vez só, tá? E eu já dou um plio já Pronto Só pra ter hidrogênio lá dentro Prontinho, gente Prontinho, tá bom Tá, agora com o hidrogênio ali dentro O que que eu faço? Inicio o processo aqui, ó Quando estiver abaixo de 3.500 gramas Ele liga Só que aqui não ligou porque não tem água Cadê a água? Tá aqui, ó Pera aí Eles vão conseguir construir aqui? Ah, consegue Pronto Agora eu vou ter água dos dois lados E vou começar a pressurizar agora os dois lados Agora sim, ó Agora sim E aí o que que eu faço agora com o hidrogênio que vai sair daqui? Eu vou desconectar aqui Depois eu vou desconstruir tudo, tá? Vou fazer igual ao do outro lado Vou puxar ele Assim, ó Pimba E aí vem pelo meio aqui E distribui depois Tira aqui Aqui eu posso colocar ou um andame, né? Ou esse simpo aqui O andame aqui assim, ó Aí eles conseguem subir e descer aqui, ó Tinha esquecido dos andame Olha lá, eles conseguem subir e descer agora por aqui Infelizmente não tem escadinha, né? Que dá pra pôr na frente Mas a escada de luxo aqui, ó Ela vai vidro na composição dela Pronto Estou produzindo oxigênio dos dois lados Já iniciei ali minha plantaçãozinha Certo? Aqui eu vou trazer todos os doçouros pra cá A lagafruta já está crescendo Eu já tenho algum disponível aqui, alguma receitinha Temos a lagafruta em conserva Que vai ser ilimitado, né? E aí, o que mais? E a lagafruta assada Leva mais doçouros pra lá Quanto mais doçouros eu levar pra lá, melhor Porque aí mais lagalarta eu vou ter Ó, tem mais semente aqui, ó Por que eles não estão plantando? Perderam o acesso? Perderam o acesso? O que ele está dizendo ali que não dá pra pegar? Opa, olha aí Uma aurola de gás natural Nada de dreco Como é que está a descida aqui? Continuar descendo aqui Vamos ver se a gente encontra um dreco Dreco ou... Ou um bioma de limo, né? Estou esquecendo aí do... Do caniço, pô Continua descendo Porque aqui tem oxigênio pra vocês, ó E aí entra aqui E continua descida por aqui Vamos ver o que tem pra cá Vai laçando e vai levando, certo? Um monte de duplicante parado Por quê? Deixa eu até diminuir a velocidade aqui Porque eu basicamente estava só explorando, né? Nesse episódio aqui eu só Fui atrás de visualização de mapa Eu queria ver o que tinha disponível pra mim Nessa brincadeira Encontramos aí a lagafruta Por que os duplicantes ficaram parados aqui também, né? E aí, Lucas? Qual que é a sua, mano? Não quer trabalhar? Qual é que é? Tá, mas de qualquer forma O mais importante foi ter encontrado Outra fonte de alimentação Que não somente o... Arrangarvore, né? É complicado ficar só na arrangarvore aí E isso agora abriu várias possibilidades pra gente Porque agora a gente tem o teleporte Tem fumarolas Tem várias... Ui, olha só onde essa água ficou presa Tem fumarola Tem vulcão de ferro Tem geyser de enxofre Tem... Que mais? Geyser de água Geyser de água poluída Encontrei aqui também em algum lugar Onde foi aqui, ó Poderia já até ir naquela direção Né? Pra já começar a soltar essa água poluída Independente do que eu vá fazer Não é uma má ideia Né? Tô trazendo pra cá já o doçoro Pra transformar em lagalarta Né? E a lagalarta tem aquele bonuzinho maroto De mais 50% De velocidade de crescimento, né? Da planta Então... Muito bem-vindo esse bônus aí Isso aqui era pra ter tirado, né? Era pra ter tirado Tá, peraí Por que ele não tá alcançando essa semente aqui? Ele não consegue pular aqui Desce aqui Desce aqui E desce aqui Ah, não Tem uma coisa errada Não sei mais jogar isso aqui mesmo Por que o duplicante não consegue ir lá? Bom, ele consegue sim Tem duas sementes de lagafruta aqui E ninguém quer trazer Tá bom, né? Pra fazer o quê? Beleza É isso aí, galera Finalizar esse episódio por aqui Uma bela de uma exploração Então no próximo episódio Bastante coisa pra ser feita Né? Já dá pra traçar um plano Eu achei sacarose Deixa eu ver aqui Porque eu... Nesses biomas Deixa eu ver, peraí Talvez eu tenha até escavado E não percebi É, não Aqui não é Eu não lembro de ter visto sacarose Bom, não achei não Mas não tem problema Olhando aqui por cima aqui Eu não percebi Esse... Esse tendo Mas não tem problema Porque o doçoro Ele produz, né? Ele produz sacarose Ele come o... O enxofre E produz sacarose Então... Isso aí é o de menos Porque a gente precisa De um pouquinho de sacarose Pra produzir a conserva, né? Mas tá bom Ainda vou dar mais uma exploradinha Pra cá, ó Olha aí o tanto de vulcãozinho Pra quem gosta de vulcão Tem um aqui Tem mais um aqui Onde mais tem? Mais um aqui Uma rola Ótimo Finalizar esse episódio por aqui A gente se vê no próximo episódio Acho que é isso, né? Valeu Falou A gente se vê no próximo episódio